A Polícia Militar, junto à Delegacia de Investigações Gerais, irá apurar a morte do homem baleado hoje de manhã durante uma operação policial em Presidente Prudente. A vítima, que fugiu da abordagem e apontou uma arma contra os agentes, é suspeita de envolvimento em roubos na cidade. A ação da PM ficou concentrada na extensão da linha férrea, próximo à região central de Visa com a Zona Leste de Prudente. A Operação São Paulo Mais Segura teve como alvo o combate ao tráfico de drogas, armas e outros ilícitos. Durante as abordagens de cerca de 50 pessoas, a polícia desconfiou de dois homens em atitude suspeita. Quando os policiais se aproximaram, um deles tentou fugir, pulando os muros de diversas casas. Ao chegar nessa rua, foi encontrado pelos policiais. Segundo a PM, o homem portava um revólver calibre .32 e chegou a apontar a arma. Nesse momento, um dos PMs disparou. Dois tiros atingiram o suspeito, que foi encaminhado ao hospital regional e não resistiu. Outras três pessoas que eram procuradas da justiça foram presas na operação de hoje.